Achou Ganharia Investir é cultivar o amor Se despir é ativar Resistir é aturar o amor Insistir é saturar Aderir é estar com o seu amor Adorar é superestar Aplaudir até sentindo dor É amar Quem puder viver um grande amor Verá Consentir é educar o amor Seduzir é cutucar Amarei é conjugar o amor Não amei é enxugar Avançar é conquistar o amor Avançar é como estar Como estou Com muito amor pra dar Eu dou Quem estiver Atrás de um grande amor Amarei é conjugar o amor Achou Dá-lhe guidinho Tiquidiquidiqui Amarei é Amarei Amarei é Amarei é